Ok, queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje algumas verdades referentes ao nascer do Espírito. Eu recebi o convite para falar sobre esse tema e no convite, assim como está aí nos prospectos que vocês têm recebido, está o detalhamento do tema, com algumas perguntas importantes que vamos tentar responder ao longo dessa exposição. Primeira pergunta, o que significa nascer do Espírito? E vamos responder isso, se Deus quiser, nos próximos 50 minutos, como eu gostaria de ter pelo menos duas horas para fazer isso, mas não tenho. O que significa entrar no reino de Deus? É outra pergunta que vamos responder hoje. E terceira pergunta, por que a doutrina da regeneração é essencial na pregação do Evangelho? Então eu quero convidar vocês a caminharem comigo agora, nós vamos entrar por uma vereda, uma vereda de exposição de certas verdades. E vocês vão me seguir nessa vereda. E eu peço que vocês tenham, dediquem plena atenção a isso, porque as verdades que eu vou dizer não são verdades da minha cabeça. São verdades que emanam da Sagrada Escritura, são vida. E por isso preciso da atenção completa de vocês, total de vocês, enquanto caminhamos sobre o texto que eu quero expor hoje. Não vou conseguir expor o texto palavra por palavra, como costumo fazer na minha igreja. Eu estou pregando em Gênesis na minha igreja há sete anos. E cheguei no domingo retrasado ao capítulo 34. Gastei sete anos esse pão de hebreus. E os irmãos estão torcendo para o próximo livro ser Filemon. Mas eu não posso fazer isso aqui. Eu não posso aqui pregar versículo por versículo, linha por linha, palavra por palavra, como costumo fazer. Então vou destacar alguns detalhes apenas, porque 50 minutos é muito pouco tempo para mim. Eu tenho que correr. E o pastor Euder já me, teve que subir no púlpito hoje pela manhã para fazer eu parar de falar. Ainda assim consegui arrancar cinco minutos dele. Nosso texto está em João 3, de 1 a 8. E eu vou apontar para vocês nesse texto, quatro fatos sobre o nascer do Espírito. São quatro fatos cruciais. Vocês devem anotar esses fatos, devem memorizar esses fatos, e devem compartilhar esses fatos com as pessoas que estão sob a sua influência. O nosso texto é João 3, versículos 1 a 8. Um texto conhecidíssimo. É o encontro de Jesus com Nicodemus. E esse texto, nesse texto, ao longo desse texto, nós encontramos esses quatro fatos sobre o nascer do Espírito Santo que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Diz assim o texto de João 3, de 1 a 8. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. Em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemus, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus. Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Vamos caminhar sobre esse texto, e vamos destacar quatro fatos acerca do nascer do Espírito, conforme requerido pelos organizadores aqui do nosso evento. Quais são os fatos que estão presentes nesse texto relacionados a esse assunto? Primeiro fato, nascer do Espírito, prestem atenção nisso, nascer do Espírito é um ato de Deus, que consiste de criar um novo ser. Isso é nascer do Espírito. Esse é um dos fatos ligados ao nascer do Espírito. O texto diz no versículo 3, se alguém não nascer de novo, essa expressão tem dois significados no texto grego. Pode significar nascer de novo, e nascer do alto. As duas traduções estão corretas, nascer de novo e nascer do alto. E é, portanto, um ato de Deus, a pessoa nasce do alto e de novo, que consiste de criar um novo ser. Eu fiz uma definição que diz assim, nascer do Espírito é um milagre. É um milagre operado pelo Espírito Santo, que confere ao indivíduo uma natureza espiritual santa. Se vocês observarem o versículo 6, o versículo 6 diz assim, o que é nascido da carne, é carne, ou seja, detém uma natureza meramente carnal. E prossegue dizendo, e o que é nascido do Espírito, é Espírito, ou seja, detém uma natureza espiritual. O novo nascimento envolve isso, a criação de uma nova natureza, uma natureza espiritual santa. E essa verdade envolve duas realidades importantes. Se é uma nova criação, nós aprendemos algo importante sobre isso, no texto de 2 Coríntios 4, 6. Observem esse texto. É muito interessante. Se nascer do Espírito envolve uma nova criação, vejam como isso se processa em 2 Coríntios 4, 6. Observem com atenção. Abram suas Bíblias. Nesse trecho, é um versículo apenas aqui. 2 Coríntios 4, 6. Diz assim, 2 Coríntios 4, 6. Observem. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, quando Deus disse isso? Deus disse isso na primeira criação. Quando Ele criou o universo. Deus disse, haja luz. Foi um ato criador de Deus. E aqui, o apóstolo Paulo está fazendo uma alusão a esse texto da criação de Deus em Gênesis. Ele diz, o mesmo Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, esse Deus, mais uma vez, fez a luz resplandecer. Mas desta vez, que Ele fez a luz resplandecer, Ele não disse, haja luz. Na primeira criação Ele disse, haja luz. Mas na criação do homem convertido, o texto diz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. ao criar o universo, Deus disse, haja luz. Havia trevas sobre a face do abismo, escuridão, completa. Então Ele disse, haja luz, quando Ele viu a escuridão. E o resultado? Houve luz. e um dia Ele olhou para as trevas do seu entendimento. Ele olhou para você. E o que Ele viu? Trevas. Havia trevas no seu coração. Havia as trevas da ignorância na sua mente, você não entendia as coisas espirituais. E Ele viu essas trevas. Mas Ele não disse, haja luz. Ele fez algo diferente. Ele mesmo, resplandeceu em você. E quando Ele resplandeceu em você, quando Ele brilhou em você, Ele afugentou, diz o texto, a treva da ignorância. e Ele fez com que houvesse a iluminação do seu conhecimento, para que você visse a glória de Deus na face de Cristo. E você viu, quando Ele brilhou em você, quando Ele brilhou no seu coração, quando Ele brilhou no seu entendimento, Ele afugentou as trevas. E você viu, você viu a glória de Deus na face de Cristo. E isso atraiu você. Isso mudou você. Isso transformou você para sempre. Eu era cego. Eu era cego. Mas Ele brilhou em mim. E eu vi a glória de Deus em Cristo. E essa luz me transformou para sempre. Essa é a nova criação. Ele não disse haja luz. Ele mesmo brilhou. E uma nova criatura surgiu. E algo mais aconteceu. Se nós virarmos a página da Bíblia e chegarmos no capítulo 5, nos versículos 16 e 17, veremos algo curioso acontecendo aqui. É impressionante o que acontece aqui. E os irmãos devem observar isso com cuidado. Porque isso mostra se o Senhor resplandeceu em você ou não. Vejam o que diz o versículo 16. O versículo 16 diz assim, assim que nós, daqui por diante, 5,16, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. O que significa isso? A ninguém conhecemos segundo a carne? Qual é o sentido dessa expressão? Essa expressão significa o seguinte, nós não avaliamos as pessoas mais a partir de padrões mundanos e carnais. antes de conhecermos a Cristo, nós admirávamos certas pessoas, nós éramos fãs de certos artistas, nós éramos fãs de certos influencers, nós éramos fãs de certos cantores do mundo, nós éramos fãs de pessoas sujas, nós éramos fãs de pessoas que expunham ideologias nefastas, repugnantes, mundanas, satânicas, e nós vibrávamos com essas pessoas, com professores, com filósofos, com mestres, com amigos que tínhamos, amigos que nós admirávamos, e que eram mundanos, ateus, perversos, homens, mulheres, moças, moços, que nós olhávamos tinham vidas reprováveis, mas nós admirávamos essas pessoas e éramos atraídos por elas, mas o que aconteceu conosco? o texto diz, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, nós não interpretamos mais as pessoas a partir de padrões mundanos, e mais, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, ou seja, se nós tínhamos uma interpretação de quem Jesus é, uma interpretação carnal, vendo como um homem bom apenas, o texto diz, já agora, não o conhecemos deste modo, ele não é para nós um mero filósofo, que pregava uma ética elevada, não, nós o conhecemos de outra forma, para nós ele é o filho de Deus encarnado, para nós ele é o nosso salvador ressurreto, nosso guia amoroso, é isso que ele é para nós agora, nós não o interpretamos, nós não o consideramos mais, de acordo com os padrões mundanos e carnais, porquê? Muito simples, porquê nós deixamos de interpretar as pessoas, e o próprio Senhor, da maneira como interpretávamos antes, porquê aquelas pessoas que antes nós admirávamos, hoje elas nos causam repugnância, porquê aqueles cantores, aqueles artistas, que tiravam dinheiro de nós, quando nós comprávamos as suas músicas, íamos aos seus shows, porquê agora, eles não exercem mais nenhum fascínio sobre nós, o que aconteceu conosco? O texto explica no versículo seguinte, vejam, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas, que coisas antigas são essas? A nossa interpretação das pessoas, o nosso modo de olhar para essas pessoas, nós não temos mais aqueles ídolos, eles se quebraram diante de nós, eles desapareceram para nós, nós não somos mais seus fãs, não mais os aplaudimos agora, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas, essas interpretações, esses valores, esses ídolos que tínhamos, todos eles, nós não os vemos mais a partir de padrões carnais, nós os avaliamos a partir de lentes espirituais, e por isso nós os rejeitamos agora, não admiramos mais essas pessoas, nós as consideramos pessoas repugnantes até, com suas filosofias nefastas, com seus desvios perversos, isso causa rancor até no nosso coração, rejeição em nós, reprovação em nós, por quê? Porque se alguém está em Cristo, a nova criatura, as coisas antigas se passaram, já passaram, eis que se fizeram novas, nós olhamos para aquelas pessoas, do versículo 16, e dizemos, eu não sei o que aconteceu comigo, mas agora, aquelas pessoas causavam tanto fascínio em mim, amigos, professores, mestres, artistas, filósofos, influencers, elas agora, me causam, o desejo, de distanciamento, meus alunos diziam, que eu era devoto de Santo Agostinho, vocês não sabem como os seminaristas são perversos, eles diziam que eu era devoto, eu sou devoto de Santo Agostinho, porque admiro muito os escritos de Santo Agostinho, gosto muito, por causa da sua espiritualidade, seu amor por Jesus, Agostinho viveu uma vida, de certo grau de promiscuidade, até cerca dos 30 anos de idade, ele se converteu em Milão, debaixo de uma figueira, ele ouviu crianças cantando uma cantiga em latim, que dizia, significa toma e lê, toma e lê, toma e lê, enquanto ele chorava desesperado debaixo da figueira, ele ouviu essa música, correu dentro de casa, pegou o novo testamento em cima do armário, abriu em qualquer lugar ali chorando, e o texto que ele abriu foi Romanos 13, e o texto dizia que nós não devemos mais andar em orgias e bebedices, em impudicícias e contendas, mas revestir-nos do Senhor Jesus Cristo, e não satisfazer as concupiscências da carne, quando ele leu isso, ele creu em Jesus e foi transformado, nasceu de novo, e certa vez ele estava, diz a lenda, isso não é registrado em nenhum lugar, pelo menos, não há nenhum registro que comprova que isso realmente aconteceu, mas algumas, talvez seja apenas uma história, sem nenhum fundamento verdadeiro, mas é muito comum essa história, dizem que um dia ele estava caminhando pelas ruas de Roma, e uma das dançarinas com as quais ele tinha tido um caso, o viu, e quando o viu, correu atrás dele, e correu atrás dele, dizendo Agostinho, Agostinho, e Agostinho, já um crente, olhou para ela e disse, ai, ai, meu Deus, livra-me, né, ele não disse, está amarrado, mas, talvez hoje dissesse, não sei, mas ele prosseguiu, apertou o passo, e ela correu atrás dele, você sabe como são essas moças indecentes, ela correu atrás dele, Agostinho, 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 e ele rápido, andando depressa ali na rua para se afastar dela, então, de repente, ela disse assim para ele, Agostinho, eu sou aquela, então, ele parou, voltou-se para ela e disse assim, sim, você é aquela, mas, eu não sou mais aquele, eu sou outra pessoa, antes, eu interpretava você de um jeito, antes, eu via você de uma forma, mas, eu não vejo mais você segundo os padrões da carne, eu fui transformada, a luz do Senhor brilhou no meu coração, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, nascer de novo, nascer de novo, envolve, um ato de Deus, que consiste de criar, um novo ser, e nós vemos isso, na expressão, de novo, no versículo 3, mas, há um outro fato, ligado ao nascer do Espírito, e vejam, esse outro fato, nos versículos 4 e 5, eu vou enunciar, esse outro fato aqui, e vocês vão estranhar, porque não, não conseguirão perceber, de pronto, este fato aqui, nos versículos, que eu vou mencionar, mas, vão mencioná-lo assim mesmo, e os irmãos, então, vão me acompanhar, na explicação, para que entendam, a conexão, do que eu falei com o texto, vejam, o fato é o seguinte, o fato é o seguinte, nascer do Espírito, é desfrutar, de uma aliança, outrora prometida, eu vou repetir, prestem atenção nisso, você que nasceu do Espírito, deve saber disso, você que ainda não nasceu, deve saber também, para que seja traído, por essas coisas, nascer do Espírito, é desfrutar, de uma aliança, outrora prometida, onde está isso, nos versículos 4 e 5, vejam os versículos 4 e 5, vejam João 3, nos versículos 4 e 5, que o texto diz, o texto diz, perguntou-lhe Nicodemos, como pode homem nascer, sendo velho, pode porventura, voltar ao ventre materno, e nascer segunda vez, respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água, e do Espírito, não pode entrar, no reino de Deus, é nessa expressão, irmãos, nascer da água, e do Espírito, que está presente, a alusão, a uma aliança, pastor, que aliança é essa? Quando o Senhor Jesus, usou essa expressão, nascer da água, e nascer do Espírito, ele estava evocando, tentando criar, na mente de Nicodemos, a lembrança, de uma aliança, mencionada por Jeremias, no capítulo 31, da sua profecia, Jeremias 31, no versículo 31, fala, que o Senhor um dia, faria uma aliança, com a casa de Israel, uma nova aliança, ele fala disso, e quando nós olhamos, para Ezequiel, para o profeta Ezequiel, nós aprendemos, alguns detalhes, dessa aliança, queridos, isso é muito importante, para compreender, esse texto, nós percebemos, em Ezequiel, falando, da nova aliança, mencionada por Jeremias, nós percebemos, que Ezequiel, fala também, de água, e Espírito, e o Senhor Jesus, quando disse a Nicodemos, você tem que nascer, da água, e do Espírito, ele queria, que Nicodemos, se lembrasse, de Ezequiel, e de Jeremias, ele queria, que Nicodemos, se lembrasse, olha, você tem que entrar, para uma aliança nova, uma aliança, que consiste, de nascer, da água, e do Espírito, mas, alguém pode perguntar, o que é isso? Como nascer, da água e do Espírito? Eu já ouvi, muitas explicações, a mais engraçada, é a que fala, que nascer da água, é nascer fisicamente, porque a criança, fica dentro da água, então, ela nasce da água, é o nascimento físico, e nascer do Espírito, é a conversão, muito lindo, mas, não tem nada a ver, nascer da água, e nascer do Espírito, não é isso, nascer da água, e nascer do Espírito, é nascer dentro, da aliança de Ezequiel, vamos ver o que é isso, venham comigo, vamos ver o que é isso, Ezequiel 36, abram sua Bíblia, Ezequiel 36, e vejam, vejam o que o texto, fala sobre a água, e o Espírito, você tem que nascer da água, e do Espírito, você tem que entrar, para a aliança nova, de Jeremias 31, você tem que, entrar para a aliança nova, de Ezequiel 36, o texto diz assim, em Ezequiel 36, prestem atenção, versículo 25, observe o versículo 25, vejam o que diz, prestem atenção, diz assim, então aspergirei, água, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos, os purificarei, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós, Espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu, Espírito, Ele fala da água, Ele fala do Espírito, Ele está fazendo, o Senhor Jesus fez uma alusão a esse texto, a nova aliança, de Ezequiel 36, porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis, o que é, o que é, nascer da água, nascer da água, é ser aspergido pela água santa, e transformadora, e purificadora de Deus, isso é nascer da água, de acordo com Ezequiel, nascer do Espírito, é ser habitado pelo Espírito Santo, de tal modo, que façamos a vontade dele, capacitados, energizados por ele, isso é nascer do Espírito, e alguém pode dizer, mas pastor, essa é uma aliança, que foi prometida a Israel, de acordo com, Jeremias 31, Jeremias 31, diz que essa aliança, foi prometida a casa de Israel, e de Judá, pois bem, mas vejam a maravilha, que Paulo ensina em Efésios, abram suas Bíblias em Efésios, Efésios capítulo 2, é algo maravilhoso isso aqui, porque nos alcança, essa aliança nos alcançou, por meio de Jesus, o texto diz assim, Efésios 2,12, o texto diz assim, Efésios 2,12, naquele tempo, estava em sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos, as, as alianças prometidas, as alianças, não eram para nós, eram para Israel e Judá, a aliança nova, era para Israel e para Judá, não era para nós, mas o que aconteceu, o texto diz, nós não tínhamos esperança, e não tínhamos Deus no mundo, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estaveis longe, fostes aproximados, pelo sangue de Jesus, a aliança nova, não era para você, era para Israel e Judá, mas por meio de Jesus, nós fomos aproximados, fomos aproximados, fomos aproximados, dessa aliança, e agora, quem crê em Jesus, nasce da água, é purificado, e transformado, pela água santa, do perdão de Deus, e mais, isso é nascer da água, e mais, quem crê em Jesus, nasce do Espírito, recebe o Espírito Santo, em seu coração, que passa a habitar nele, e passa a fazer a vontade de Deus, isso, é nascer do Espírito, nascer do Espírito, envolve participar, de uma aliança, outrora prometida, uma aliança, que envolve mudar o coração, purificar, de todas as injustiças, lavar, e transformar, e transformar, é uma aliança, que envolve, a dádiva do Espírito Santo, que capacita, a obedecer a sua santa palavra, isso é nascer de novo, isso é nascer da água, isso é nascer do Espírito, é entrar para uma aliança nova, e santa, há um terceiro fato, relacionado, ao nascer do Espírito, o texto diz, no versículo 5, que nascer do Espírito, é crucial, para que alguém, entre no reino de Deus, o que significa, ver o reino de Deus, mencionado, no versículo 3, o versículo 3, fala, que a pessoa, que não nasce do Espírito, não nasce de novo, não pode ver o reino de Deus, o que significa, ver o reino de Deus, bem, o versículo 5, explica, ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus, quem não nasce de novo, não pode entrar, no reino, de Deus, nós temos que dizer isso, a todas as pessoas, temos que dizer isso, a todas as pessoas, porque as pessoas, estão sendo enganadas, inclusive no meio evangélico, o meio evangélico, é talvez o campo missionário, um dos maiores campos, missionários do Brasil, eu sei disso, porque eu pergunto, para os crentes, muitas vezes, muitas vezes, os crentes, vão na minha igreja, e dizem, pastor, eu sou de tal igreja, e eu pergunto, para essa pessoa, ótimo, que bom, quando foi que você, nasceu de novo, e a pessoa pergunta, para mim, você quer saber, quando eu fui batizado, ele não, eu estou perguntando, quando foi que você, nasceu de novo, como assim, pastor, como assim, como assim, como assim, você não sabe, o que é nascer de novo, pastor, eu, desculpe, eu não estou entendendo, o que o senhor está dizendo, e eu digo, eu quero saber, quando foi, que você teve noção, da sua pecaminosidade, e vileza, quando foi, que desesperado, você percebeu, a sua condição, de homem perdido, sem condições, de fazer nada, para a sua própria salvação, sem encontrar, nenhuma porta de socorro, e desesperado, então, consciente disso, de que o salário do pecado, é a morte, e aprendendo no evangelho, que você está separado, de Deus, quando foi que você, se prostrou, aos pés do Salvador, e clamou, pela sua salvação, por meio da fé, quando foi que isso aconteceu, quando foi que você, confiou nele, como seu único salvador, depositando somente nele, a sua confiança, para a vida eterna, quando foi que isso aconteceu, e você então, nasceu de novo, e foi feito uma nova criatura, e sabe o que respondem para mim, evangélicos, respondem para mim o seguinte, pastor, é a primeira vez, na minha vida, que eu estou ouvindo falar, sobre essas coisas, evangélicos, membros de igreja, isso é terrível, isso é triste, por quê? isso é triste, porque, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, para que alguém entre no reino de Deus, é necessário que essa pessoa, seja aspergida pela água santa de Deus, nasça da água, seja purificada, para que alguém entre no reino de Deus, é necessário que essa pessoa, nasça do Espírito, seja habitada pelo Espírito Santo, e transformada por Ele, se isso não acontecer, a pessoa não poderá entrar no reino de Deus, e essa é a pior desgraça, que pode acontecer a alguém, é fechar os olhos nesta vida, e abrir os olhos, na vida vindoura, abrir os olhos, logo em seguida, e perceber que está, eternamente perdido, não tendo mais esperança nenhuma, não sei, não sei a condição espiritual de vocês, não conheço vocês pessoalmente, quando eu olho aqui de cima, eu vejo apenas um mar de pessoas, mas talvez você não tenha nascido de novo, talvez você não tenha nascido, não tenha nascido da água e do Espírito, talvez você não tenha sido purificado, pela água perdoadora de Deus, água do perdão de Deus, talvez você não tenha sido, transformado pelo Espírito, pela habitação do Espírito em você, e se esse é o seu caso, então você tem um coração de pedra, diz o texto de Ezequiel, e ter um coração de pedra, é ter um túmulo dentro de si, é ter o mármore do túmulo, mármore de um túmulo dentro de si, é viver na escuridão, numa escuridão dentro de você, é viver com um cemitério sombrio e chuvoso dentro de você, e talvez você acredite que isso é normal, mas não é normal isso, essa escuridão, esse vazio, essa angústia presente, que insiste em não ir embora, isso é demonstração, é prova, de um coração de pedra, gelado, sem vida, dentro de você, você precisa desesperadamente, esse é o seu caso, você precisa desesperadamente, nascer, da água e do Espírito, dizer Senhor, eu não suporto mais, eu não suporto mais, eu não suporto mais, viver com esse coração, eu preciso, nascer, da água, eu preciso ser lavado, e purificado, eu preciso nascer do Espírito, eu preciso ser habitado, pelo Espírito, ajuda-me, pela fé, eu deposito no Senhor, a minha confiança de vida eterna, pela fé, eu deposito no Senhor, a minha confiança de salvação, suplico Senhor, salva-me, eu invoco o seu nome, salva-me, lava-me, com a sua água purificadora, vem habitar em mim, por meio do seu Espírito Santo, tira o meu coração de pedra, e me dá um coração novo, sensível às suas palavras, o Senhor ouvirá, transformará você, dará você um coração novo, dará você o seu Espírito, e lavará você, de todas as suas impurezas, sem isso, você não pode ver, o reino de Deus, não importa o que você faça, você pode ir à igreja, você pode dar ofertas, você pode ser uma pessoa boa, você pode ser Nicodemos, um homem religioso e bom, Nicodemos era um homem religioso e bom, não era um fariseu perverso, não, homem bom, sincero, bondoso, religioso, tentando agradar a Deus, assim ele era, mas o Senhor Jesus disse a ele, se você não nascer de novo, você não poderá entrar no reino de Deus, você Nicodemos, com toda a sua justiça, religiosidade, bondade, você tem que ser lavado pela água, da nova aliança, e habitado pelo Espírito, da nova aliança, sem isso, você não pode entrar, no reino de Deus, você já nasceu de novo, você já nasceu da água, você já nasceu do Espírito, você já nasceu do alto, você já nasceu do Espírito Santo de Deus, sem isso, você não pode ver o seu reino, não pode entrar, no seu reino, e há um quarto fato, um quarto e último fato, sobre o nascer do Espírito, notem, esse fato está nos versículos 6, 7 e 8, e o fato é o seguinte, nascer do Espírito, é resultado da obra soberana de Deus, nascer do Espírito, é resultado da obra soberana de Deus, veja o que diz o texto, o texto diz assim, o que é nascido da carne, é carne, o que é nascido do Espírito, é Espírito, não admires, de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, e aí vem, vejam que interessante, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito, o que significa essa ilustração? Muito simples, muito fácil, o texto está ensinando, que o Espírito Santo age, onde e como quer, como o vento, ele age, no momento em que quer, gerando novas criaturas, mas nós não sabemos, nós percebemos os seus sinais, ouvimos a sua voz, talvez estejamos ouvindo a sua voz agora, ouvimos a sua voz, e vemos as suas manifestações, as manifestações do Espírito Santo, vemos tudo isso, a sua voz e as suas ações, mas nós não sabemos, onde ele agirá, de modo a criar, novos filhos de Deus, de modo a gerar novas criaturas, nós não sabemos, ele faz isso conforme quer, nós não temos controle sobre o vento, e não temos controle sobre ele, nós não podemos converter pessoas, nós não temos esse poder, existe um grande espaço, um grande caminho, uma grande distância, distância, entre o ouvido e o coração, eu consigo falar aos ouvidos das pessoas, mas eu não consigo falar ao coração das pessoas, esse trajeto, do ouvido ao coração, é o trajeto mais longo do universo, o Senhor não me deu os corações, como o pregador que sou, o Senhor me deu os ouvidos, e eu consigo falar aos ouvidos de vocês, mas não consigo falar aos corações de vocês, quem pode, tomar as palavras, que chegam aos ouvidos, e as conduzir, nesse trajeto, de menos de dois palmos, do ouvido ao coração, é somente o Espírito Santo, e nós não sabemos, quando ele agirá dessa forma, onde ele agirá dessa forma, em quem ele agirá dessa forma, não sabemos, e não podemos controlá-lo, algumas pessoas tentam controlar o Espírito Santo, e produzir conversões, e usam artifícios dos mais diversos, para tentar produzir conversões, como se pudessem transitar, do ouvido ao coração, mas nós não temos esse mapa, nós não temos acesso, a essa estrada, do ouvido ao coração, nós pregadores não temos, só o Espírito Santo tem, há pregadores que usam de artifícios, jogam com emoções, tentam manipular as massas, para tentar produzir novas criaturas, meu Deus, isso é obra do Espírito Santo, só ele pode fazer isso, nós não podemos, nós podemos apenas, falar aos ouvidos, o Senhor nos deu os ouvidos apenas, trajeto até o coração, só o Espírito Santo pode trilhar, o vento sopra onde quer, ouvimos a sua voz, percebemos suas ações, mas não sabemos, para onde ele vai, o que podemos fazer então? nós somos crentes, temos essa verdade aqui, esse quarto fato aqui, nascer do Espírito, é resultado da obra soberana de Deus, nascer do Espírito, é resultado da obra soberana de Deus, dizem os versículos 6 a 8, o que podemos então fazer? podemos falar aos ouvidos, podemos falar aos ouvidos, na expectativa, de que Deus, traga as palavras, ditas aos ouvidos, e as conduza ao coração, e podemos fazer algo mais, podemos suplicar ao Senhor, Senhor, sopra, sopra na vida daquela pessoa, sopra na vida daquela família, sopra naquela região, sopra naquele país, nós podemos pedir isso ao Senhor, o Espírito sopra onde quer, o vento sopra onde quer, não podemos controlá-lo, mas podemos suplicar ao Senhor, que faça isso, somos o povo de Deus, podemos implorar a Ele, dizendo o Senhor, sopra, sopra em nosso país, sopra nesta cidade, sopra na minha família, gerando novas criaturas, cerca de 12 anos atrás, eu fui a um cemitério, na cidade de Princeton, nos Estados Unidos, era uma tarde horrível, neve e chuva, muito frio, e só eu, e a minha família, estávamos no cemitério, e andávamos no cemitério, debaixo da neve e da chuva, e em meio ao frio, e fomos andando pelo cemitério, à procura de uma sepultura, não é um filme de terror não, eu estava procurando a sepultura, de um grande pregador, um grande avivalista, chamado Jonathan Edwards, e eu procurei pelo cemitério todo, e achei a sepultura, de Jonathan Edwards, e quando eu achei a sepultura, de Jonathan Edwards, eu disse para minha esposa, e para as minhas filhas, deixem-me sozinho aqui, e era tudo o que elas queriam ouvir, porque queriam ir para o carro correndo, e elas foram embora, e eu fiquei sozinho, no cemitério, debaixo da neve e da chuva, no frio terrível, eu fiquei diante do túmulo, de Jonathan Edwards, e eu chorei, eu chorei, eu sou, o último homem, que chorou sobre o túmulo, de Jonathan Edwards, ah, eu chorei, e eu chorei, e eu disse ao Senhor, diante do túmulo, daquele grande pregador, do pregador daquele grande avivamento, do século XVIII, eu chorei, dizendo, Senhor, sopra, mais uma vez, sopra, mais uma vez, sopra, na minha família, sopra, na minha cidade, sopra, no meu país, mais uma vez, mais uma vez, sabendo de uma coisa, eu ainda estou, naquele cemitério, estou sozinho, naquele cemitério, quando eu olho a minha volta, nesse país perdido, afundado, cada vez mais, no pecado, na mentira, em toda forma, mais nefasta, de podridão, eu me vejo sozinho, naquele cemitério, dizendo, sopra, Senhor, mais uma vez, venha comigo, ao cemitério, venha, venha, venha comigo, ao cemitério, quem vai, ao cemitério, comigo, venha comigo, ao cemitério, venha comigo, suplicar, venha comigo, dizer, Senhor, sopra, 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 mais uma vez, Sopra no nosso país Começa de novo Aviva de novo o seu evangelho Começa aqui Começa aqui nessa conferência Sopra 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 Venha comigo ao cemitério Venha aclamar comigo Venha chorar comigo no frio Venha chorar comigo na neve Venha chorar comigo na chuva Venha ao cemitério comigo Vamos juntos suplicar Senhor Sopra Mais uma vez Para que vejamos Para que vejamos a sua obra regeneradora E novas criaturas Surjam nesse país Transformando A nossa pátria Por meio da fé no evangelho Sopra Senhor Mais uma vez Venha comigo Agora Venha comigo Venha orar comigo No cemitério Oremos Senhor Deus Nascer do Espírito É um milagre das suas mãos E sem nascer da água e do Espírito Não há purificação Não há perdão Não há transformação E sem nascer do Espírito Não há como ver o reino de Deus Mas ó Deus O vento sopra onde quer E o Espírito Atua onde quer Nós podemos suplicar Podemos falar Mas só falamos aos ouvidos Por isso agora juntos Nós oramos Implorando ao Senhor Mais uma vez Que o Senhor Sopre e atua Na nossa pátria Nas nossas casas Nas nossas vidas Nas pessoas que estão nessa conferência Que ainda não nasceram de novo Pedimos que o Senhor Sopre Mais uma vez E suplicamos isso Em nome de Jesus O nome Daquele Em que cremos O nome daquele Em quem Crendo nele pela fé Nascemos do alto Nascemos de novo Pedimos essas coisas Em nome dele Amém Obrigado amados Glória a Deus Legenda Adriana Zanotto